Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo num horário um pouco mais tarde do habitual, que nós estamos acostumados aqui no nosso canal, mas eu achei necessário refletirmos um pouco mais sobre os projetos que foram encaminhados pelo Paulo Guedes para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Esses projetos têm um potencial muito perigoso para o nosso país, principalmente para a sociedade e, ainda mais, para as camadas mais pobres. Então é necessário nós conversarmos sobre esses pontos, conversarmos sobre esses projetos, refletirmos a respeito deles e informarmos a população e nos informarmos cada vez mais a respeito desses projetos. Porque é com informação, com reflexão, que a gente vai conseguir pressionar políticos, pressionar deputados a conseguir barrar alguns pontos desses projetos, que são projetos muito danosos para a nossa sociedade. Algumas pessoas já dizem que essas são as principais afrontas à Constituição de 1988 desde o seu início, desde a sua origem. Essa aqui é considerada a Constituição cidadã, porque ela tem muitas garantias sociais, ela tem um aspecto social muito forte e esses aspectos sociais, essas garantias sociais, elas estão ameaçadas pelos projetos do Paulo Guedes. Porque são projetos que visam enxugar o Estado em detrimento de algumas garantias sociais, como aumento do salário mínimo, redução do salário de servidores, reajustes salariais, então são, e até mesmo afetando, tendo um potencial nocivo para saúde e também educação. Então são projetos perigosos e nós precisamos discutir a respeito desses projetos. E existe um ponto nesses projetos do Paulo Guedes que nós precisamos discutir um pouco mais a fundo. Porque esses projetos, como o que está ocorrendo, eles são projetos que visam enxugar o tamanho do Estado. Visam criar gatilhos para que se o Estado alcance um determinado nível de gastos, o Estado ativa esses gatilhos automaticamente e assim os gastos são interrompidos. E qual é o objetivo desses gatilhos? garantir um mínimo, garantir um teto, um nível máximo de gastos para que o país possa pagar os seus juros da dívida, arcar com a dívida pública. Ou seja, o superávit desses projetos, dessas medidas, que essas medidas podem gerar, vão ser revertidos para o pagamento de juros da dívida, para o pagamento da dívida. Isso é muito interessante e é muito preocupante, melhor dizendo, nesses projetos do Paulo Guedes. Porque eles são projetos que eles não visam a geração de empregos. Eles não visam uma atenção social. São projetos que visam pagar juros da dívida, arcar com a dívida pública. E isso é perigoso porque dá uma inclinação, dá um incentivo muito forte para a financiarização. E você sabe que hoje o capital, nós vivemos em um mundo capitalista, mas do capital, do capitalismo financeiro, e não mais o capitalismo industrial. O que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial é aquele capitalismo que gera produtos, como, por exemplo, esse copo. Então eu tenho uma fábrica, eu compro insumos, eu gasto dinheiro produzindo, mão de obra, e no final eu tenho esse produto, e esse produto vai ser vendido, e quando eu vender esse produto, eu vou conseguir um dinheiro. Mas no capitalismo financeiro, que é o capitalismo que nós estamos vivendo hoje, que é uma das vertentes do neoliberalismo, o dinheiro, ele se torna uma mercadoria. Então o produto já não é mais esse copo. O produto é o dinheiro por si só. O dinheiro, ele vai gerando dinheiro, e o dinheiro, ele vai sendo comprado por dinheiro. Como assim? Eu vou na Bolsa de Valores, e eu compro papéis, eu compro ações de empresas. Eu vou ao banco, e eu compro títulos da dívida pública. Da dívida dos países. E eu nem preciso ser americano para comprar títulos da dívida do Tesouro americano. Eu nem preciso ser brasileiro para comprar títulos da dívida do Brasil. E quando o Paulo Guedes, ele faz esse aceno, ele cria planos, três planos, quatro, se nós contarmos com a reforma da Previdência. Quatro planos, único e exclusivamente, para garantir superávit, para pagar juros da dívida, para pagar a dívida, qual é a mensagem que eu passo para o mercado? Olha, agora eu estou criando condições, eu estou dando incentivos para a financiarização do capital. E aí o que acontece? O empresário, a cabeça dele é o seguinte, ele quer gerar lucro. Não é igual ao Estado. A função do empresário é completamente diferente da função do Estado. A função do empresário é gerar lucro para a sua empresa. É gerar lucro. A função do Estado é o bem-estar da população, mesmo que não haja lucro, mesmo que não haja retorno. Então, são funções completamente diferentes. As empresas precisam garantir o lucro. O Estado precisa garantir o bem-estar da população. Então, não espere que as empresas sejam benevolentes. Então, esse papo de que as empresas que vão puxar a economia, é a iniciativa privada que vai puxar a economia, isso tudo é balela. Porque as empresas não fazem filantropia. As empresas só vão, os empresários só vão investir na geração de empregos se valer a pena investir em expansão do negócio. Caso não valer a pena, caso não dê o retorno esperado, a iniciativa privada não vai investir em expansão de negócios, não vai investir na geração de empregos. E esse incentivo do Paulo Guedes à financiarização corta ainda mais os incentivos que os empresários têm, que a iniciativa privada tem, investir no capital produtivo, investir no capitalismo industrial, investir na gestão da geração de emprego. Porque eu faço uma comparação, eu faço uma conta. Quanto que eu vou ganhar abrindo uma nova fábrica para produzir mais copos? Quanto eu vou ganhar expandindo o meu negócio? E quanto eu vou ganhar investindo em títulos da dívida? E aí, eu faço uma análise e naquele investimento ou naquela aplicação que me deram um retorno maior, eu coloco o meu dinheiro. Só que hoje no Brasil, o crédito para o consumidor final está muito alto, o valor está muito caro você conseguir crédito. A população está desempregada, indo cada vez mais para a informalidade e quando você tem um trabalho informal, você não tem estabilidade. Quando você não tem estabilidade, você não tem segurança, a insegurança reduz o consumo. Não facilita, não é propício para o consumo. E como nós ficamos muito tempo longe do emprego, as famílias estão endividadas. Se as famílias estão endividadas, se as famílias não têm garantias que no mês seguinte elas vão continuar com a mesma quantidade de dinheiro, há uma retração no consumo. Se há uma retração no consumo, as pessoas não conseguem crédito, elas não compram. Se as pessoas não compram, logo, as empresas não vão conseguir vender. Sem vender, as empresas não têm lucro. Se as empresas não têm lucro, eu não vou investir em expansão do meu negócio. Se não há investimento em expansão do negócio, eu não tenho geração de emprego. Se eu não tenho geração de emprego, as pessoas não têm salário. Se não têm salário, não há giro da economia. Então, o que eu faço? Eu invisto onde vai me dar um maior retorno, que é no capital financeiro, que é comprando títulos à dívida pública, comprando ações, especulando do mercado financeiro. Então, esses planos do Paulo Guedes, essas três ações do Paulo Guedes, elas são incentivos ao mercado financeiro, à financiarização e não à geração de empregos, como o Paulo Guedes está dizendo. Porque esses projetos dão um indício falando o seguinte, olha, nós vamos garantir que o país vai pagar, que o Brasil vai pagar os seus compromissos, os seus compromissos fiscais, vai arcar com os seus compromissos financeiros. Então, há um incentivo. Ah, você está falando que o Brasil não deveria arcar. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que precisa haver um equilíbrio. Porque quando você incentiva muito a financiarização, os empresários, aqueles que têm o dinheiro, que podem investir, já que o governo não quer investir, já que o governo não quer gerar emprego, já que o governo quer deixar tudo isso para a iniciativa privada, se os empresários eles olham e veem que, olha, investir em expansão de negócio não vai me render dinheiro, eu vou investir na financiarização. Então, é necessário que haja um equilíbrio. É preciso criar condições, é preciso dar crédito. O Bauman fala isso. Qual é a função do Estado? Criar um ambiente propício para que haja o consumo. Garantir o crédito das pessoas para que as pessoas possam comprar. Caso contrário, o dinheiro não vai para o capitalismo produtivo, o capitalismo industrial, geração de emprego. ele tende a ir para a financiarização. E por isso que esse é um cenário muito perigoso. Porque quando você incentiva demais a financiarização e desprestigia a industrialização, e nós estamos passando por um período de desindustrialização há muitos anos, quando você não incentiva a geração de empregos ou você incentiva empregos informais que não tem segurança, redução salarial, quando você tira a perspectiva de consumo, você não faz a economia gerar. E isso é muito perigoso, por isso que nós estamos aqui discutindo esses pacotes do Paulo Guedes, são pacotes muito nocivos, então passem o vídeo para a frente, vamos discutir esse assunto, isso afeta várias pessoas, não afeta somente a esquerda, não afeta somente pessoas da esquerda, afeta principalmente os mais pobres, são pacotes muito perigosos, então nós precisamos conversar, nós precisamos refletir, nós precisamos discutir essas ações, porque como eu falei, elas têm impactos muito nocivos para a nossa própria geração de emprego, porque privilegia muito a financiarização e não privilegia a industrialização, então vamos cobrar os nossos políticos, vamos cobrar o governo para que ele possa incentivar a geração de empregos, incentivar o capitalismo produtivo, incentivar as indústrias para que haja de fato geração de empregos, expansão dos negócios e também incentivar o consumo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal do professor Leonardo, deixe seu comentário, eu preciso muito do seu comentário, eu preciso muito da sua reflexão, porque só assim a gente vai conseguir criar essa corrente reflexiva com o seu comentário, você ajuda com a minha reflexão, você ajuda com a nossa reflexão de todos nós aqui no canal. Então, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas, nós precisamos continuar fortalecendo essa nossa corrente de reflexão. Vamos chegar aos 30 mil inscritos o mais rápido possível e também me siga no Twitter, arroba profleooficial.